Oi gente, tudo bom? E o vídeo de hoje eu estarei ensinando a fazer um mousse de limão zero açúcar no potinho. Gente, deixa eu mostrar aqui. Olha lá, olha gente, muito bom. Já comi um pedacinho, deixa eu comer mais um. Gente, muito gostoso, muito cremosinho, sabe? Um gosto maravilhoso de limão. Eu procurei fazer o menos artificial possível, tá? Na medida do possível também. Espero que vocês gostem. Deixa eu mostrar aqui, ó, no potinho fechado também. Olha que gracinha que fica. E quem quiser aprender a fazer essa receita, com todos os ingredientes, modos de preparo, é só continuar assistindo esse vídeo. Beijinhos! Então, gente, vamos começar, né, a nossa receitinha. Aqui no liquidificador eu já coloquei leite condensado, eu coloquei 500 ml de leite condensado caseiro, tá? E a receita eu vou botar um link aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Pode também ser feito com uma lata de leite condensado industrializado. E agora, eu vou acrescentar creme de leite, leite, leite desnatado, suco de limão peneirado, e a gelatina sem sabor, gente, já hidratada e dissolvida. Quem não souber fazer, também eu vou botar o link do vídeo explicando aqui embaixo na descrição do vídeo também, ok? E vamos colocar pra bater em velocidade máxima. E a nossa misturinha já está pronta. Então, gente, olha lá, deixa eu mostrar pra vocês. Ficou claro, tá? Porque eu quis fazer o mais natural possível, na medida do possível, tá? Fiz só com o suco do limão e com a gelatina neutra, né? Então, ele ficou clarinho, tá? Ficou branco, ok? Quem quiser que fique mais esverdeado, em vez de fazer com a gelatina neutra, pode estar fazendo com a gelatina diet de limão. E também pode estar acrescentando refresco de limão em pó diet, tá bom? Mas eu quis fazer com a fruta. O menos artificial possível, né, gente? E vamos agora passar pra esses potinhos. Não tem... ele não veio com o código aqui, mas a quantidade é de 150ml, tá bom? Aí aqui a tampinha dele. Aí é muito fácil. Olha lá como é que ele fica. Bonitinho, tá? Então, vamos passar pros potinhos. Então, gente, rendeu nove potinhos de 150ml. Agora eu vou levar pra geladeira, pra firmar e já já eu volto. Beijinhos! Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. E agora vamos colocar a nossa geladeira. E agora vamos colocar as raspinhas de limão para enfeitar. Vou botar um pouquinho em cada um. Vai dar um realcezinho, né? Elas estão sequinhas aí, olha, é mais fácil, tá vendo, de colocar. Então, gente, aqui está mais uma receitinha. Zero açúcar. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Beijinho para todos e vamos ver de pertinho. Tchau. 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 Tchau.